Música Superior Tribunal de Justiça e Fundação Getúlio Vargas realizam um seminário para discutir os desafios atuais do ativismo em independência judicial. Quais os limites do poder judiciário ao tratar de temas controversos em que o legislativo não tem atuação definida? O judiciário deve decidir questões polêmicas como o uso de drogas, aborto ou mudança de sexo? Essas e outras reflexões estão sendo discutidas no seminário Independência e Ativismo Judicial, Desafios Atuais. Na abertura do evento, a presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministra Laurita Vaz, falou sobre a importância do ativismo judicial no cenário no qual o Brasil se encontra. A preocupação que deve existir, no entanto, penso eu, é de não transpassar as fronteiras que delimitam o espaço de cada poder. que deve ter assegurado sua independência para não abalar a harmonia entre eles e por conseguinte a estabilidade político-social. Para o coordenador científico do evento, ministro Luiz Felipe Salomão, o momento é oportuno para que a sociedade discuta os caminhos do judiciário brasileiro. Temos que avaliar o impacto disso na sociedade brasileira, impacto econômico, impacto social, qual é o rumo que nós temos que tomar, isso é importante para nós. O evento também contou com a presença da presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia. O que se discute num seminário como esse é exatamente quais os limites de atuação e em que a atividade judicial tem mesmo o papel de tornar viva cada vez mais a Constituição, as leis e com isso dá-se isso que se chama de um ativismo judicial e não a passividade judicial. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Gilmar Mendes, Juntamente com o jornalista Heraldo Pereira, conduziram o primeiro painel sobre os desafios atuais do ativismo judicial. O medo hoje do próprio Congresso em decidir ou a certa timidez do Congresso Nacional às vezes em decidir determinados temas, acaba nos estimulando. Também a debilidade causada pelas acusações gerais, a preocupação que hoje mesmo lideranças políticas importantes têm, acaba nos estimulando a tomar decisões e às vezes tomando decisões erradas. O segundo painel da manhã, Ativismo Judicial e Suas Consequências, contou com a participação do ministro do Superior Tribunal de Justiça, Antônio Saldanha Palheiro. De acordo com ele, um dos principais pontos a ser discutido no seminário é o limite de atuação dos magistrados. Nós vamos ter que debater isso muito. Hoje está aberto, está solto. Então temos 17 mil juízes atuando com uma independência quase que absoluta. A parte da manhã encerrou com a discussão sobre o conceito de independência do juiz. O seminário vai retomar às 14 horas com o debate dos impactos econômicos do ativismo judicial e está sendo transmitido ao vivo pelo canal do STJ no YouTube.